Fala galera, aqui é o Beco. Gente, vocês não tem tempo de jogar, que nem hoje, já tem um tempo que eu tô levando 35. Ai meu Deus, esse LT é massa. Então você não tem muito tempo de jogar que nem eu, aqui não se joga muito importante a pescaria. Então você tem que farmar essa pescaria, você tem que ocupar essa pescaria. O que que acontece com essa pescaria? É pra aumentar suas habilidades, enfim, do personagem lá, tudo bem, ok né? O que acontece? Se você não tem muito tempo, compra aqui ó, vem aqui primeiro, compra essas iscas aqui ó. É baratinho, é 20, então sempre você vai ter dinheiro pra comprar, então dá pra comprar, você compra. Ok, primeira coisa. Outra coisa, você vai, ó, controle do Play 5, é ótimo esse controle do Play 5. Aí você vai no, ó, sozinho. É ótimo, mano, controle tem um Drift. Enfim, Sony, obrigado. Vou comprar um novo. Vamos lá. Aí você vai pra sua casa, né? Chega na sua casa lá. Ah, mas eu não tenho muito tempo, tá? Beleza, você entra aqui e bota pra pesquisar aqui ó. Você não tem tempo pra jogar, mano. Você é que nem eu, ó. Tá aqui ó, já recolhe aqui ó. Escolhe o que você precisa dos itens importantes que você necessita aqui de pesquisa, ó. Você já vai abrir o mapa, ó. Tem aqui. Obrigado, cachorrado, ó. O que você mais precisa? Eu necessiti muito mais sal, então vou pegar sal aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu pego todos os meus pets, boto todos eles ali e coloco de oito horas, tá vendo? Ah, mas oito horas não dá muita coisa, mano. Você não vai ter muito tempo de jogar. Eu não tenho tempo de jogar, então é isso aqui que pelo menos eu faço. Você escolhe um local, vê o material que você precisa e necessita aqui embaixo, mano. E porra que oito horas aqui, ó. Ah, mas dá pra entrar no jogo em quatro, quatro horas, em duas, duas horas, em uma, uma hora. Pelo seu modo remoto, do seu celular, pelo seu notebook. Beleza, você bota pra pesquisar aqui, ó. Gostaria eu fazer um vídeo ensinando como é que faz isso aqui. Então você já colocou pra pesquisar aqui, larga lá durante oito horas. Comprou sua isca de peixe, larga lá, deixa lá pra você depois pescar. Porque você tem que farmar a habilidade de pescaria, que é aqui, ó. Pescaria e depois culinária. Então você vai ter material pra culinária e vai ter material pra depois pescar, que já tá nível nove meu. E tem que fazer uma vara também de pescar melhor. Bom, o vídeo é esse mesmo, curto, só dando uma dica pra galera aí. Pra quem não tem muito tempo de jogar, é CLT, né. Falou, tchau, tchau, até a próxima.